Música Lembrando vocês que a gente está fazendo A gente está fazendo a rifa do nosso Honda Civic Coupé Aquela réplica do Pelotas Curiosas A gente vai mudar, vai restaurar o carro inteiro Inteiro, inteiro, inteiro Ele está em fase de restauração, tem a preligeia de estar aqui no canal E se você quiser participar da nossa rifa É só você ir lá no comentário fixado Ou no nosso Instagram, arroba do Brasil Também tem o link lá, fechou? Compra lá o número, ajuda a nós E agora sim, bora para o vídeo Música 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 Permite da via rapaziada Permite da via, não esquece Música 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 Moral, esse ângulo é forte para um c... É bonito para um c... Esse ângulo eu posso falar que é um dos únicos que eu pago pau mesmo Assumo, pago pau para o carro Música 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 Meu Deus Meu Deus Obrigado Dami Parecia um eclipse, tá ligado? Nossa, que balu... Chato... Que live com o Futeca Música 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 Maravilhoso, cara Música 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 Rapaziada, é lindo, mas não pode esquecer que aqui é uma avenida, tem que respeitar o limite de velocidade, tá? Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Rapaziada, passa desfilando, mano, igual passou a estrada aqui, passa desfilando, uma coisa da hora pra todo mundo poder curtir, se fizer o aça, a polícia vem, vai ter que parar, brecar todo mundo, os caras estão fazendo o papel deles, vamos evitar estragar o olê. Olha aqui, filho da p***, fala de novo, a piada foi pesadíssima, eu gostei. Ele é segurança de rua nas horas vagas. Não parece aquelas motoquinha de rua? Vamos colocar no dub, aí ele vira segurança de rua. Você colocar no dub? Ele respondeu o meu surfone, então você toma no c**. E aí? Varei nos cinquentão, que carro era aquele? Ah, esse eu sei! Qual? Esse é o... Olha a bomba! Nossa, um Lada! Nossa, grava a maré! Não era um Lada, não? Irmão, você só fala Ladainha! Ah! Nossa, puta! Tu, tu, tu! Merda! O maluco é o gênio! Eu sou muito maluco! Olha lá, dúvida agora! Olha lá! Olha os moleque, olha! Olha os moleque chamando no grau, mano! Feito da polícia, esse moleque é doido! Mano, esses caras são muito, velho! Nossa, mano! O cara jogou no neutro e veio, velho! Ficou tranquilo! Olha, fez isso aqui, ó! Giro! Olha o outro aí! Jackela... Caralho! rustic prêmico Slip Florian Brasil tona do cadete, eu vi que você me cumprimentou! Me desculpa, não tem te comentado de volta, porque eu estava me segurando pra não cairạc. Queria subir a calçada, mas um salve, que eu vi se você me comentou ou não te comentei, desculpa. Olha quem chegou. Opa! Olha lá, olha o velho. Boa chão! É sério, vocês querem me zoar? Olha, disparou o alarme ali, o meu solta-fogo é muito maior. Eu ia, na hora que eu pensei em zoar. Olha o horário. Corracha e slow motion, os bagulho era turbo, velho. Vai, vai pensando. Imagina um bagulho desse, viado. 700 quilos, turbo. O bagulho era só tesão rodar nesse carro. Tipo cadeira elétrica da p***, parece ser muito louco, velho. Meu Deus, peraí, momento de sabedoria, Japa. Fala. Barba. Qual a velocidade máxima desse carro quando ele é original? Velocidade máxima desse carro? Original. Original, não tenho nem ideia. 147. É por isso, velho, é por isso que... Sério. Continuando. Me! Oui! Vem, vai, vai. Vem... Vem!